Bom dia meus seguidores que seguem aí o canal da turminha da Sussu Vamos aqui lavar uma vasilhinha aqui de leve, né? Já estamos terminando o nosso almoço Aí eu lavei umas roupinhas, né? Das crianças, porque aqui estava um frio de 9 graus pela manhã, meus amores Não está sendo fácil, né? A Sussu trabalha cedo, hoje não fui cedo Porque eu estou sentindo muita dor nas pernas, né? Então eu esperei ficar mais tarde para não poder ir Mas fizemos o nosso serviço E amanhã, se Deus quiser, eu dou uma ajeitada melhor, né? Mas enfim, eu agradeço a Deus por estar aqui de pé Respirando esse ar maravilhoso, né? Que as queimadas deu uma amenizada E estou aqui lavando essas louças Mostrando para os meus seguidores aí que curtem os nossos vídeos de todo o coração Tá bom, meus amores? Beijo do meu tamanho, dedo no like E continue aí dando essa força para a gente, ó, crescer aí E estar fazendo mais vídeos maravilhosos Curta os nossos vídeos aí do Pantanal Estamos mandando para vocês, tá? É uma passagem que eu fui nessa pousada e gravei E estou mandando para vocês Em breve vou estar gravando eu lá Mostrando tudo para vocês, tá bom? Beijo da Sussu Continue aí firme e forte nos ajudando Até daqui a pouco!